Que mapa vamos? Vamos Floresta Negra? Adoro Floresta Negra, acho muito massa Não, agora eu puxei o edifício, agora tá certo, porra Mas é burro, mas tem limite, né mano? Esse mapa vai ser bom, hein, manos Esse mapa vai ser legal, esse aqui eu tenho que ganhar, hein, chat É só corredor, porra Uau, muito velho Caminho completo Ah, é burro Não queria perder as ovelhas não, fica ligeiro Vou bater 200 de gold Vai ser rapidinho, inclusive Já vou bater já, a gente já vai avançar de era já Pestos Mudei agora Fiz a abadia dos reis, ela cura, tá? Já mandei geral pra gente upar rapidinho Nossa, parece que uma ovelha brotou do nada aqui Depois eu divido os aldeões Já posso começar a voltar Mandar uns pra cá Lembrando que minha meta é fazer 3 moinhos Cercados de Tem uns peixinhos aqui, né Mas é pouca coisa, né mano? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 6.000 É bom, é bom Beleza, mais ovelhinhas Peguei esse gamepad só pra ter essa maravilha Fez muito bem É bom que, mano Ah, não tô afim de jogar hoje, tio Tei Amigo, que não falta jogo, né No gamepad, então Porra Chama Cara, temos aqui já os dois Os dois Os dois locais sagrados Que a gente tem que construir Eu vou lá deixar essas ovelhas Um Beleza 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 Mano, tá na hora de a gente começar A mandar umas tropas já Em chat Então já vamos começar A preparar o que Ah, não tem Nossa, eu tô precisando de madeira Caralho Eu não tenho como construir Tropa nenhuma, né Me atrasou bem isso aqui Dei mole também Eu precisava ter feito Esse upgrade Beleza Bom, mas já Mano, o papo é Aprendemos os limites Do mapa, hein Aprendemos os limites Do mapa Vamos ver se tem limites Por aqui Tá Relíquia Beleza, mano As saídas da base deles São uma, duas, três Eles têm três saídas Da base ali, hein É, rapaziada Vamos Já tá aí Dá um Não, só um Beleza Não, aqui Show Beleza Tagem dois Punir lá o que dá, mano Ainda parado Ah, vocês, caralho Madeira, gente Vamos lá Ah, pior que Carne tá rendendo pouco também Dá um Saída a dois Saída a três Beleza Tenho batedores Fechando todos os cantos Do mapa Boa Comenda definitivamente Tá rendendo bem menos Do que eu queria, mano Que o dos batedores Principal aí Já tá alinhado Agora eu preciso começar A fazer os moinhos Certo Ah, espacinho aqui É limitadíssimo, né, mano Que engraçado Não, aqui não vai dar Dá, beleza Vou começar Vou começar a planejar As fazendinhas Faz três barcos Que fica rentável A comida Tá Vou ver essa dica Cadê o pesqueirinho? Ah, esse aqui O pesqueirinho De um, dois, três Quatro, cinco Seis barquinhos, né Ah, não Mas fica cagada Já Porque os barquinhos Precisam trazer o peixe Casinha Preciso, preciso Preciso de cafinho Beleza. Vou mandar aquela palhaçada aqui Já vou mandar aquela palhaçada aqui Nossa, eles tem três saídas Mas eu só tenho duas entradas, né? Sou estranho, né? Por que será que sou tão estranho isso aqui? Por que será que sou tão estranho? Não, não precisa brigar não, não precisa brigar não Só acompanhar, só acompanhar Ih, chegaram Hum, atrasei Já me fodi, já Hum, perdi Insta Lost Perdi, né? Acho que não vai ter o que fazer, não Ah, afastamos, 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 afastamos Vai, 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 vai Seguramos, seguramos, seguramos Olha só lá atrás do olho da pedra Porra, pode ir pá Bunra um, né? Mano, eu nem pensei, velho Nem pensei Bom, se eu tivesse pensado Acho que não teria feito, não Então, rapazes E vocês, né? Vocês precisam pegar comida Então vamos vir pra cá Pegar frutinha mesmo Que é o que tem pra hoje Vou começar Opa, não Pode vir você Já vamos começar a subir as fazendinhas Volta a produzir gente Você vê, né? Com seis malucos no ouro Já deu tudo o que eu precisava Mas comida Eu tô com 19 E tô passando a fominha Então vamos lá Talvez a Doca segure as pontas Aqui pra mim Eu não quero que vocês Esburaquem essa floresta inteira, não Senão vocês vão abrir Abrir o ataque pros caras aí, né? Comida, velho Comida, velho Comida, velho Lança amanhã o Age, mano Nossa, acabou Perdi Podem descer e subir, hein? Eu acho que deu ruim Não Não Vamos lá. Beleza, rapaziada. Não estão fazendo nada. Vamos arqueirar então. Vai. Ajuda aqui na treta. Toda treta é treta, chat. Quando for por fazenda, clica no moinho que ele producina certinho. Ah, é? Não sabia não. Não sabia não, não sabia não. Sempre apanhei um pouco pra isso. Vê se tá essa torre branca logo, mano. Ela vai ajudar a me defender. Sai, velho, o que vocês tão fazendo? Vocês são burros! Tem mole. Não tô na área de cura. Mas tudo bem. Seguramos mais um ataque aqui, mano. Beleza. Na volta. Beleza. O outro cara não tá do outro lado de novo, né, mano? Putz, a grila. Vem, 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 vem. Sai, que não é pra ir. Sai, 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 sai. Mas tô com muito recurso velho aqui. Tá faltando ouro. Beleza. Agora eu vou compensar no ouro aqui. Pode acelerar a taxa de coleta. Acelera a taxa de coleta. Beleza. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? 52 aldeões, mano. Eu não preciso mais de aldeão, tá ligado? O que é isso? Eu não consigo avançar, não consigo? O que é que falta? O que é isso? 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 Pode recuar, pode recuar, pode recuar. Vai, vai, vai. Agora, vai. Vira. Beleza. Beleza, mano. Perdemos aqui, mas incomodamos um pouquinho. Tá suave. E nesse meio tempo, mano, eu tô fazendo novas tropas aqui, mano, e eu tô entubado de recurso, tá ligado? A gente tá com muito recurso, mano. A galerinha da árvore aqui, ó. A galerinha da árvore aqui. Uma muralha de pedra frontal. Onde tá a mina de ouro? Tá. Por que eu ajeito o lado da muralha? É só fazer, né? Tá safe. Tá safe. Para, 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 partidor. Tá doido? Tá lá, mano. Lá se foi, hein? Mano, praticamente todas as minas de ouro foram de base, né? Eu fiz o templo. Portão, guys. Tá na hora de ganhar, hein, chat. O verdadeiro caos. Tá na hora de ganhar, hein? Meu Deus, não! Não, 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 não! Eu tenho um desespero, ele tá mandando os aldeões pra atacar meu monge aqui, velho. Eu tenho um desespero, ele tá mandando os aldeões pra atacar meu monge, velho. Tô sentindo que vai, hein? Ele tentou rushar, ó, minha base. É, loucaço. Ele tentou meter o louco ali, ó, mas eu tenho tropa saindo aqui ainda. Isso, Charter. Acho que essa aqui tá com tudo pra ser a minha primeira vitória no hard, hein? Mano, o maluco tinha muito que lutar pra conquistar esse aqui, que é mais perto da base dele. Ele tá sendo bem, bem, bem lento, né? Bom, bom pra mim, no final das contas, né? Tô mandando meus cercos pra atacar as estruturas dele, tá ligado? Tenho vantagem de terreno. Hum, limite populacional, nem fudendo. Era pra eu tá fazendo mais tropa e eu tô dando mole porque eu tô com limite populacional. Acabou. Pegaram todo o ouro possível. Mano, acabou o ouro. Esse é o papo. Ah, eu vou pegar madeira e tentar vender madeira no mercado se eu precisar de mais, mas acho que eu nem vou precisar. É, era isso o meu medo, mano. Ele tentar atacar ali. É, era isso o meu medo. Hum, me lasquei, hein, chat. Perdi. Ah, não. Ah, não. Ele reagiu, mano. Ele reagiu, chat. Ele reagiu, chat. Ele reagiu bem, mano. Safadíssimo, safadíssimo. Será que dá? Ah, ele vai segurar, né, mano? É, pior que eu não vou poder mais não, chat. Que bosta. Eu não acredito que eu vou ter que parar essa partida do meio. Essa é a mais legal de todas. Só se eu salvar e terminar depois, mano. Mas eu vou precisar dar um breakzão agora. Qual a chance? Qual a chance dele virar? Caralho, que caótico, né, mano? Não tá nada fazendo sentido. Eu só tô jogando coisa pra atrapalhar ele mesmo, tá ligado? Agora é só isso que me resta nesse game. Isso, eu ganhei. Ai, ai. Nem precisa do muro, não. Três minutinhos. GG. Ou não. Safado. Ele virou, mano. Ele tentou virar, na real, né? Olha os meus aldeões. Olha os meus aldeões segurando. Caralho, os aldeões salvaram o meu chat. Acho que dá, não. Já deu. Tati, é o seguinte. Eu já vou me despedindo de vocês. Que acabou nessa partida. Eu vou finalizar aqui a live. Porque agora ficou tudo em cima da hora. Mas eu já volto. Fechou? Os aldeões salvaram, mano. Salvo pelos aldeões. Mas queria agradecer vocês aí. Tem mais dois minutinhos. Por assistir. Amanhã a gente fica o dia inteiro mais tranquilo. Hoje eu abri uma live só pra gente voltar com o ritmo aí. Não deixar passar. Certo? Mas de novo, senhores. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela compreensão. E muito obrigado pela audiência. Tá bom? Amanhã meio dia sai o Age de Krusty. Mas muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Foi enorme. Minha primeira vitória no hard, mano. Vai ser no meu último minuto. Porque eu não tenho mais um minutinho. Então eu já vou lá me trocando. E agora é só esperar pela win, velho. Sim, é isso mesmo. É só esperar pela win. Faltam um minuto e quarenta. Eu não acho que ele consiga reagir, mas não. Acabou. Muito obrigado, senhores. Uma boa noite. Eu vou segurar aqui até o finalzinho. Tá bom? Mas é isso. Valeu pelo carinho. Tamo junto. E amanhã a gente tá de volta. Tá bom? Obrigado de verdade, mano. Foi irado, velho. Ih, ele deitou mais uma última investida. Só preciso segurar. Vambora. Caralho, mano. O maluco jogou muito bem, velho. A máquina jogou muito bem. Muito bem. Muito bem. Mano, lutou até o último minuto de jogo. Será? 50 segundos. Na última, velho. Caralho, tá lá. Senhores, um beijo. Fiquem bem. Amanhã tamo de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.